Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje estou novamente trazendo mais um convidado repetido nesse podcast. Tô muito feliz de trazer o Igor aqui, fazia um tempo já que eu queria trazer ele de novo, quando a gente gavou a primeira vez eu falei que ia trazer o Igor aqui de novo quando eu lançasse o livro dele. O livro dele já lançou, faz um tempão e nada de eu trazer o Igor aqui de novo. Enfim, estava me organizando aqui e falei com o Igor, Igor por favor vamos gravar que fazia tempo que eu tinha na minha lista para gravar sobre um livro específico que ainda não é o do Igor e aí só que não tinha pessoa melhor para chamar para gravar comigo sobre esse livro do que o Igor então antes de qualquer coisa o Igor deu um salve para as pessoas aí. Eu que agradeço Nona pelo convite, na verdade já estava até com saudade de voltar aqui porque realmente vai fazer um ano que eu publiquei o livro então faz um tempinho já que a gente gravou. Então hoje a gente vai conversar sobre quando um judeu governar o mundo que é um livro do Joel Richardson que enfim, só pelo título vocês já sabem porque eu chamei o Igor. E é uma conversa que vai ser bem solto tá amigo, eu nem eu nem montei roteiro, eu simplesmente falei bom como a gente vai conversar sobre o livro que seja o que Deus quiser, entendeu? Eu lembrei, eu lembro muito de quando eu li esse livro foi no começo desse ano e tipo a minha experiência com ele foi total assim de eu nunca estudei muito tipo história da igreja e tipo os movimentos e tudo mais e aí quando o Joel ele pega muitos muitos movimentos históricos momentos históricos assim da igreja né e expõe a relação da igreja com os judeus eu fui ficando muito chocada assim não tem outra palavra fui ficando muito chocada com as coisas que ele estava que ele relatou ali enfim que de fato aconteceram ele tava tem momentos que ele simplesmente só descreve momentos históricos e coisas assim e como a gente falhou como igreja simplesmente no trato com os judeus na relação e entender de fato o plano deles no plano de Deus né até que o subtítulo desse livro é né o que a bíblia realmente diz sobre Israel no plano de Deus então como que a gente chegou nesse ponto sabe de permitir tantas coisas acontecerem e tudo mais e ele cita né coisas como supersticionismo e que a gente lê e eu por exemplo assim obviamente que a gente sabe de todo tudo grandes coisas que aconteceram mas quando você lê esse livro você fica gente é muito pior do que eu imaginava pois é e eu acho que que uma das coisas mais focantes desse livro é porque às vezes a gente tem essa visão de que os cristãos eles não cometem erros históricos né então assim é muito fácil a gente olhar para as pessoas e dizer ah eles não eram crentes de verdade mas quando a gente fala sobre o antissemitismo né sobre o antijudaísmo né que são dois centros que é até bom a gente já explicar né porque às vezes as pessoas olham assim ah não aquela pessoa só era antes era o comentário era antijudaísmo não era antissemita e hoje essa diferença ela não não existe tanto né o antijudaísmo a princípio era a perseguição aos judeus por conta da questão religiosa né contrário ao judaísmo enquanto religião pra quem não sabe os judeus são um povo étnico religioso então você pode ser judeu porque nasceu judeu você pode ser judeu que se converte ao judaísmo você pode ser judeu e não seguir o judaísmo enfim e o antissemitismo ele é um termo que ele vai surgir mais recentemente no século 19 exatamente pra se diferir né desse antijudaísmo no sentido de ser um ódio mais é étnico né por conta da raça que isso é uma característica que a gente vai ver muito forte no nazismo né essa coisa da raça da raça pura nação ariana mas é interessante porque como é que Hitler identificava os judeus era exatamente por conta daqueles judeus que eram religiosos e que não tinham as suas tradições então hoje de acordo com a definição que a gente tem de antissemitismo é tudo igual né não importa se você tem é preconceito você tem raiva dos judeus enfim teve a conspiração dos judeus por conta da etnia ou por conta da religião é uma coisa só então acho que esse é o primeiro ponto né pra gente às vezes parar de passar pano pra essas figuras históricas e dar nome aos bois né então assim é difícil a gente lidar com esse passado porque a gente não pode por exemplo dizer que Martinho Lutero não era crente né Martinho Lutero pois é a gente deve muito ao Lutero né eu não tô aqui pra cancelar o Lutero de forma alguma mas a gente precisa reconhecer o Lutero ele foi antissemita né Lutero ele foi um herói e foi um anti-herói e a gente precisa reconhecer isso porque a bíblia é cheia de histórias de gente assim de gente que era homem segundo o coração de Deus como Davi mas que adulterou que mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou então eu acho que a gente precisa enquanto cristão a primeira coisa é ter discernimento né e maturidade pra assim olhar pro passado ver houve um histórico de cristãos que eram antissemitas a igreja realmente perseguiu os judeus né a igreja realmente teve um papel triste mas teve um papel importante no holocausto né a autocristão teria acontecido se não houvesse anos séculos de ensino anti-judaico parte dos cristãos né é muito muito chocante isso 6 milhões de judeus foram exterminados no país mais protestante da Europa que era a Alemanha como é que pode meu Deus né o besta reforma protestante e Martin Luther ele tem um livro que é contra os judeus em que o que ele manda os cristãos fazer com os judeus é que o Estado Islâmico fazer com os cristãos né no Iraque de tão grave que é e eu acho que a gente precisa né hoje olhar pra trás lembrar disso e ver o quanto que esse anti-judaísmo ele tá impregnado ainda em muitos conceitos teológicos em muita coisa que muitos valores que não são cristãos e que a gente vai reproduzindo como se fosse e quando alguma pessoa contesta isso a pessoa é chamada de ressentido de vitimista e a gente precisa realmente ter esse momento assim histórico de reflexão e eu acho que esse livro do Joe Richardson ele foi muito assim me tocou muito também nesse sentido que eu digo que é uma jornada que eu tenho vivido em relação a Israel né parte dessa jornada culminou no meu livro né que lancei ano passado por amor aos patriarcas mas eu li o livro do Joe num momento assim muito muito marcante da minha vida né que eu tava saindo da faculdade e eu comecei a estudar mais sobre Israel quando eu entrei na faculdade de relações nacionais então primeiro eu tive vários questionamentos várias questões com a política internacional né com o atual estado de Israel e depois justificativas teológicas e o Joe ele foi explicando assim várias coisas que eu tinha dúvida e foi expondo e o que eu acho mais interessante é porque ele deixa claro que a gente teve uma história né assim a gente tem uma tradição de cristãos que foram péssimos para os judeus fizeram coisas abomináveis mas a gente também sempre teve cristãos que fizeram a diferença né cristãos que criam né que tinham uma visão correta sobre o plano de Deus para Israel para o povo judeu fizeram a diferença na história né como Bonhoeffer como a Corrie ten Boom então eu gosto muito do livro do Joe porque ele traz todos esses exemplos né tanto os bons como os ruins ele literalmente começa na primeira linha do livro falando mal do que Lutero dizia né a respeito dos judeus e o último capítulo né do livro ele apontando para cristãos que realmente fizeram a diferença como o Bonhoeffer como você falou e outros e é genial né graças a Deus é tipo ele mostra para a gente o problema mas ele também mostra que não teve só problema teve gente que fez a diferença que fez correto e que em quem a gente pode se espelhar e usar como um exemplo né tem ficado muito frequente essas discussões que é né igual você falou de Lutero de tipo cancelamento total não só dele recentemente teve aquela toda aquela história com o Edwards e tal que aqui ninguém vai passar pano para ninguém mas tem sido muito frequente isso né que você falou agora eu lembrei disso das pessoas quererem simplesmente deletar tudo que alguém enfim produziu como se a pessoa realmente não fosse cristã por causa daquilo e como é que a gente cancelaria Lutero né nessa situação colocando ele na no banco dos réus como a Carol falou até na aquele vídeo que ela gravou como que a gente poderia cancelar ele diante disso sabe tudo que a gente tem essa bíblia aqui em casa hoje né então assim se eu posso ler a bíblia e concordar com o que o John Richards fala fala de Israel no plano de Deus é porque de certa forma o Lutero estava ali e me permitiu ter essa bíblia que eu tenho hoje mas é preciso que a gente reconheça que né lógico que teve benefícios em toda a vida dele em tudo que ele fez mas a gente precisa reconhecer os defeitos também as falhas que pelo amor de Deus gente como que chama o livro o livro dele mesmo contra os judeus esqueci o nome dos judeus contra os judeus e suas mentiras eu acho que ficaria a tradução o título já dá já dá um negócio horrível no coração da gente mas é impressionante porque não foi só o Lutero né a gente precisa ressaltar que isso também é algo que já vem desde os pais da igreja né os pais da igreja eles eram muito antissemitas não e tem até aquele eu não sei se é uma igreja se é uma seita enfim pelo jeito que fala é uma seita tem uns vídeos de um eu não vou chamar de pastor mas de um homem falando um monte de coisas que você obviamente você viu isso falando um monte de asneira contra o Israel então você vê como como tudo aquilo que o Diogo descreve né de como as coisas que a gente ouve enfim o antissemitismo tá ali presente pode estar presente em qualquer igreja enfim eu não vou chamar aquilo de igreja mas você tava entendendo certo do que eu tô querendo dizer sim sim então como a gente precisa rejeitar isso né rejeitar esse ódio absurdo porque vamos lá né se a gente crê em Jesus ele era um homem judeu pois é e eu acho que a gente não precisa nem ir pra esses exemplos assim muito extremados é interessante a gente ver como que o antissemitismo e o antidaísmo ele se faz presente na igreja por conta de leituras erradas sobre o novo testamento né então quando você vê a pessoa falar usar o termo fariseu ou farisaico como um sinônimo de hipocrisia e em momento algum às vezes ele tava criticando os fariseus em si ele estava ele tava condenando na verdade alguns líderes religiosos que eram fariseus né porque o próprio Jesus ele era fariseu Paulo ele era fariseu né Paulo depois que ele tem encontro com Jesus ele não deixa de ser judeu ele não deixa de ser fariseu né pelo contrário você vai entender isso à luz de Cristo né como se o cristianismo fosse um novo ramo do judaísmo nós gentios a gente pudesse ter acesso né porque é importante assaltar que o judaísmo como a gente conhece hoje ele também não existia ainda no tempo de Jesus então assim cristianismo e judaísmo são religiões irmãs porque elas partem né da mesma raiz né do mesmo tronco depois claro a gente tem vai ler o Velho Testamento o Antigo Testamento a luz do do Novo Testamento e os judeus vão ler o Antigo Testamento a luz do Talmud a luz da tradição oral e aí é onde a gente tem essa essa distinção essa divisão então é importante a gente se ater como que muitas vezes a gente repete esses estereótipos antissemitas sem a gente perceber é uma coisa assim que tá tão tão presente já na sociedade tá tão presente no cristianismo né inclusive né esse antissemitismo estrutural que é difícil às vezes a gente se desvincular dele então eu acho que o maior desafio quando a gente fala sobre antissemitismo quando a gente fala sobre anti-judaísmo é a gente reconhecer que a gente é ignorante que a gente precisa se educar né que a gente precisa buscar conhecer mais conhecer sobre a história conhecer sobre o que já foi feito em nome da nossa fé contra o povo judeu então eu noto que ainda falta assim muita insensibilidade por parte dos cristãos né e isso é uma coisa que me deixa muito triste por exemplo sempre que tem é alguns calados de tensões do conflito Israel-Palestina né Israel como Hamas como aconteceu este ano os crentes são os primeiros a correr pra dizer olha eu não tenho nada a ver com esse Israel de hoje assim Deus o Israel de Deus é a igreja e tal e assim é uma coisa que é tão insensível que tipo cara eu não quero saber o que você pensa teologicamente teologia não me importa mas assim será que você pode pelo menos ter um pouco de empatia né os judeus eles não precisam saber que você não se importa com eles por causa da sua teologia assim pelo menos fica calado respeita né deixa eles lidarem com isso enfim o Joel fala até acho que nos primeiros capítulos desse livro né que ele fala sobre isso a gente precisa reconhecer a nossa ignorância pra gente não ser arrogante ele acho que ele bota como se fosse um e realmente é né um oposto ao outro e é isso a gente precisa assumir que a gente errou na história assumir que a gente conhece pouco pra entender né buscar conhecer mais e não repetir não cometer esse equívoco nunca mais pois é e o próprio apóstolo Paulo ele escreve né Romanos 11 exatamente pra que isso não aconteça né ele diz eu quero que vocês saibam desse mistério pra que vocês não se tornem arrogantes e o mistério é o que? é que Deus ele ainda tem plano pra Israel ele não acabou com Israel então assim Paulo ele já vivia essas tensões na igreja lá de Roma né de antissemitismo de casos de judaísmo né os cristãos gentios se achando superiores aos judeus e isso é o que a gente precisa levar mais a sério né principalmente no contexto atual em que o ódio de Deus tem crescido tanto ao redor do mundo sim uma das coisas que o Joel faz muito é ele aponta as coisas históricas lógico né que acontece mas ele também aponta muito pra coisas que ele vai criticar né obviamente porque o livro tá aqui pra isso pra mostrar tipo assim eu preciso a gente precisa ser educada então eu vou ajudar a educar vocês sim e aí uma coisa que ele critica muito é o milenismo ou o milenarismo como tá pelo menos na tradução desse livro e eu fiquei muito chocada assim tipo de perceber como uma crença né a respeito da volta do senhor de como será enfim e tal como uma crença pode trazer um negocinho dali do antissemitismo e crescer e se tornar grandes coisas né que ele traz exemplo e tal então nesse ponto eu acho que hoje eu discordo um pouco mais do Joe né assim de fato é inegável que o antissemitismo foi usado pra justificar antissemitismo e pra justificar né antijudaísmo mas eu não acho que o amilenismo ele seja inerentemente né antissemita ou antijudaico do mesmo jeito que você pode ser pré-milenista e também ter estereótipo antissemita né o que não falta é isso é cristão dispensacionalista assim que é super conservador que adora Israel apoia Israel cegamente mas que compra aí um monte de estereótipo antissemita da extrema direita e enfim coisa do tipo então é eu acho que o sistema em si ele não é antissemita principalmente a gente vê tipo o o Agostinho né que o Joe ele fala que o Agostinho foi uma das pessoas que popularizou né o o amilenismo e o Agostinho ele tem algumas frases assim sobre os judeus que não são as melhores né assim a gente lê e ele dizia né que os judeus eles não deveriam ser ser mortos eles deveriam ser né de ser espalhados entre as nações mas a gente precisa entender que o contexto em que Agostinho vivia era um contexto de antissemitismo de antidaísmo muito maior né as pessoas queriam matar os judeus e Agostinho ao fazer isso ou defender isso ele tava na verdade fazendo uma defesa do judaísmo ele tava dizendo olha os judeus eles precisam ser preservados porque mesmo rejeitando Jesus eles apontam né pra algo maior eles apontam pra essa aliança então assim por mais que a gente queira a gente não tem como se desvincular do do judaísmo é como se a gente estivesse em um galho de uma árvore querendo serrar o tronco assim não existe cristianismo sem judaísmo não existe e parece clichê a gente falar sobre voltar os rios judaicos do cristianismo as pessoas acham que fazer isso é judaizar é adotar costumes judaicos e coisas do tipo mas não assim é é totalmente contrário né é você reconhecer que a gente tem essa herança espiritual né a gente tem essa dívida com esse povo né Jesus ele não era um homem judeu ele é um homem judeu ele foi circuncidado no oitavo dia de vida ele cumpriu a lei de Moisés enquanto ele viveu ele está no céu hoje como um homem judeu e um dia como diz o título do livro né ele vai voltar pra governar o mundo né quando um judeu governar o mundo vai ser Jesus que vai voltar com esse homem judeu então é importante a gente ter isso em mente é eu também discordo um pouco do que ele fala né sobre o homilenismo mas eu acho que pra mim fez fez entender no sentido daquilo que você estava falando de não não é um caso extremo não é alguém dizendo claramente que eu odeio os judeus mas como algumas coisas podem não necessariamente o homilenismo em si mas tipo me fez abrir os olhos pra eu perceber que talvez alguma linha teológica alguma coisa que a gente tem ouvido muito sutil pode trazer pequenos sentimentos pra dentro da gente desse antissemitismo e a gente não vai percebendo quando a gente percebe a gente já simplesmente só não gosta e você não sabe nem explicar o porquê se simplesmente só não gosta isso e é muito interessante a gente notar que aqui no Brasil a gente tem visto um crescimento desse apoio a Israel entre os evangélicos e vários judeus falam que é um Israel imaginária porque essas pessoas elas têm um padrão de como elas acham que Israel é e como que Israel o Estado ele deve se comportar e quando Israel ele diverge desse padrão dessa ideia que as pessoas têm em mente elas começam a recorrer para estereótipos antissemitas então assim amo Israel Israel é o aliado na luta contra o comunismo contra o globalismo contra o islã contra o que você quiser mas aí basta a pessoa saber que tem parada de guerra em Israel pra começar tá vendo bem que a Bíblia diz que os judeus são um povo amaldiçoado um povo de dura serviço e aí começa assim a dizer todo tipo de coisa absurda contra Israel contra os judeus simplesmente porque a realidade não 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 condiz com a expectativa isso exatamente não condiz então é muito importante realmente essa coisa assim da gente se educar buscar compreender porque que algumas coisas porque que os judeus eles sentem muita dificuldade às vezes em acreditar na amizade no apoio que os evangélicos dão que os cristãos dão porque eles pensam que assim ah os evangélicos olha como que soa na cabeça de muitos judeus né a gente tem assim ah eu acredito principalmente alguns judeus que são mais é dispensacionalistas clássicos né que assim a gente apoia Israel porque no fim dos tempos a igreja vai ser arrebatada e aí vai ter uma grande tribulação um terço dos judeus vão ser mortos e os que sobravam reconhecer Jesus como messias pra um judeu é como se essa pessoa estivesse dizendo assim eu tô apoiando Israel porque no futuro eu acredito que vai ter um holocausto e aí o que sobrar o sobrevivente desse holocausto a gente vai fazer uma inquisição vai obrigar eles a se converter ao cristianismo meu Deus é essa a imagem que um judeu tem quando ele escuta alguns discursos cristãos né e a gente não sabe por exemplo que muitos judeus foram forçados a se converter ao cristianismo a abandonar suas raízes suas tradições aqui mesmo no Brasil por conta da inquisição portuguesa né e aí você pode dizer ah mas eles eram católicos eles não eram cristãos tá mas quando os calvinistas vieram pra o Brasil e ficaram controlando lá em Pernambuco tá teve liberdade religiosa pra todo mundo teve mas os estereótipos né o antissemitismo a perseguição ao judeus o preconceito contra os judeus continuou e era ensinado inclusive por pastores por teólogos de púlpito então eu acho que a gente precisa né usando assim uma linguagem bem da cultura pop bem popular da internet precisa assumir esse B.O esse B.O é nosso eu concordo plenamente acho que quando a gente lê esse livro a gente entende com mais seriedade né como esse B.O é nosso sim e a gente precisa assumir e é isso o Joel passa o livro é dividido em três partes né ele passa as duas primeiras partes basicamente mostrando historicamente o que aconteceu por que que aconteceu e apontando os erros né lógico e a última parte é basicamente ele mostrando então gente agora vamos agora que a gente tá se informando vamos não fazer isso acontecer mais por favor entender que Deus de fato tem um plano e uma promessa para o seu povo e isso é irrevogável e que não dá mais pra gente continuar assim que se é o povo de Deus daquele Deus que a gente crê por que que a gente tá tratando eles do jeito que a gente tá tratando é como Romanos 11 fala né versículo 28 né por eles são amados por causa dos patriarcas né porque os donos chamados de Deus eles são irrevogáveis então isso é que a gente precisa ter em mente e eu noto assim uma coisa que me preocupa é que eu tenho visto dois tipos de antissemitismo recorrente entre cristãos um é entre cristãos que querem voltar né pra tradição do cristianismo estuda a história da igreja né sejam reformados ou sejam esse pessoal mais litúrgico né anglicano é ortodoxo enfim nada contra nenhuma dessas denominações pelo contrário mas me preocupo porque muitas vezes é eu noto que esses cristãos eles acabam adotando todos os estereótipos antissemitas antijudaicos dessas tradições e são coisas que as próprias denominações cristãs hoje essas denominações elas já rejeitam né a igreja da Inglaterra lançou já um documento é pedindo desculpa pelo que é pelo antissemitismo revendo isso é falando né sobre exatamente que Deus ele tem planos pra Israel né que os chamados são irrefogáveis a própria igreja católica né que tem um documento aí que é a declaração do Vaticano II a Norte de Atai que vai nessa diretriz que vai nesse caminho então eu acho que a gente precisa ficar atento a isso e a outra coisa é quando a gente fala sobre o conflito Israel-Palestina eu sei que muitos cristãos eles se solidarizam com a causa palestina né com os suprimentos dos árabes e eu também mas existe hoje um movimento uma teologia da libertação palestina que ela ela tira né assim ela propõe assim uma teologia contextual né do contexto específico da palestina mas ela praticamente ignora completamente o texto né o contexto em que a Bíblia foi revelada esse contexto judaico ignora essas promessas que Deus tem para os judeus e acaba adotando os mesmos estereótipos antissemitas antijudaicos que os pais da igreja que os reformadores usaram que levou ao holocausto tudo isso em nome de uma suposta justiça social então eu acho tudo isso assim muito muito complicado e novamente a gente precisa se educar as coisas não são tão simples quanto a gente quer né não é o preto no branco que acabou então é necessário extremamente necessário a gente se educar bom eu quero deixar fortemente a recomendação desse livro porque assim se eu parei para gravar um episódio sobre ele com o Igor obviamente que esse livro mexe com coisas muito profundas na gente por muitas horas ele fala de formas e de coisas de acontecimentos que são muito pesados só que a forma como o Joel escreve não sei para você Igor mas para mim foi tipo não foi pesado ler sobre tipo tantas páginas sobre grandes tragédias e coisas assim por mais que ele esteja falando de algo muito sério a forma como ele escreve é de um jeito de realmente educar as pessoas não de chocar e deixar todo mundo revoltado mas ele mostra a história e fala olha isso aqui aconteceu e a gente não pode repetir mais então fica para mim fica aí essa forte recomendação desse livro acredito que o Igor também já falou que ama o livro enfim sim sim recomendo bastante tem mais algum livro a respeito disso que você quer dizer eu sei que deve ter 5 milhões mas assim mais ou menos da mesma mesma ideia assim para a gente deixar de recomendação também sim sim a impacto publicação se publicado livros maravilhosos sobre esse tema eu acho que eu recomendo praticamente tudo que eles já publicaram sobre Israel mas dois livros assim especial que eu gosto muito são Único Rei do Samuel Whitefield e o livro Raízes Judaicas que é do Dan Justin eu acho assim que é o combo esses dois mais o livro aí do Joe Richardson quando a gente de governar o mundo eles são leitura obrigatória aí para todo cristão entra lá no site da Impacto faz o seu combo desses três livros fecha sua compra e posta no store e marca a gente é isso pois é ah gente então é isso muito obrigada Igor por ter topado gravar comigo novamente tá super convidado para voltar quantas vezes quiser nada eu quem agradeço e vou cobrar esse convite então é isso gente até o próximo episódio um beijo de um queijo e o próximo episódio Obrigado.